e a você que nos acompanha online em todo o Brasil exterior. Vamos dar início ao momento Reb Carvalho com a apresentação de um vídeo institucional. Em alguma parte do mundo, neste exato momento, uma embarcação está zarpando. Nela, estão partindo milhares de containers, carregados com toneladas das mais diversas mercadorias. No mesmo momento em que aquele navio zarpa, outro está atracando do outro lado do planeta para carregar commodities o mais rápido possível, pois há uma longa filha de embarcações desejando atracar. Essa jornada incessante se repete segundo após segundo, num ritmo frenético que parece não ter fim. E não pode ter. Dezenas de milhares de pessoas trabalham com exímia coordenação para que não haja interrupções nesta longa cadeia. Cada minuto importa. Cerca de 90% de todo o comércio internacional é transportado por navios. A logística e a infraestrutura são cada vez mais importantes para o desenvolvimento da economia global e para que as empresas permaneçam competitivas diante de um mercado tão dinâmico, navegando nos desafios de um mercado global que não para de evoluir. Hoje, estamos diante de novas realidades. Com tantas mudanças, corredores logísticos outrora subutilizados passaram a ser fundamentais, como o Arco Norte, que fomenta a navegação interior e demonstrou a importância de um equilíbrio da matriz logística brasileira. A verdade é que a indústria do transporte sempre continuará a movimentar a economia global e é de sua natureza superar os desafios. O comércio deve fluir, fazendo brotar um mundo mais pacífico e próspero, com pessoas de diferentes nacionalidades, etnias, culturas, religiões e sistemas jurídicos convivendo harmonicamente, a partir do diálogo e do entendimento propiciados pelos laços criados em transações internacionais livres e transparentes, circundadas por previsibilidade. Ocorre que com a miríade de eventualidade que podem surgir, essa previsibilidade depende de uma teia contratual bastante complexa, capaz de garantir a segurança jurídica necessária para as operações serem bem-sucedidas, sem complicações que possam provocar atrasos nas viagens marítimas e nas operações de carga e descarga. Afinal, bastam alguns dias de atraso para que haja prejuízos de grande monta com fábricas paradas. Assim, para melhor apoiar nossos clientes dentro dessa nova e dinâmica realidade, reunimos todo o nosso know-how em conhecimento de mercado, para navegar nas mais profundas nuances das interseções jurídicas, trazendo soluções holísticas e sob medida em prol dos setores de logística, transporte, infraestrutura, portuário, energia, óleo e gás, comércio internacional, cimento, agrobusiness e mineração. Deixando que você foque no seu core business. A proteção de reputação de nossos clientes é prioridade. Atuamos de forma preventiva, Mas, nas inevitáveis emergências, estamos em todas as regiões do Arco Norte, disponibilizando 24 por 7 nossa expertise, onde e quando a necessidade surgir com todas as tecnologias disponíveis para melhor atendê-lo. Como consequência de 22 anos de atuação exemplar, consolidando o nome no cotidiano de nossos clientes, tomamos uma decisão de suma importância no rumo de nossos negócios. Com muito orgulho, anunciamos a fusão da Promare Consultoria, Promare Cobranças e do Escritório Rab Carvalho Advocacia. Agora, unidos sob uma única marca e bandeira, nasce a RC Laum. Todos os nossos serviços estarão englobados em um único escritório de advocacia full service, setorizado, capaz de atender de maneira completa quaisquer demandas que nossos clientes nos oferecerem, primando sempre pela advocacia preventiva. Porém, com ampla experiência no contencioso estratégico e na arbitragem. Com mais de duas décadas de tradição, servindo ao comércio internacional, somos uma equipe multidisciplinar, apaixonada pela singularidade de cada negócio e obstinada em detectar riscos e oportunidades para você e sua empresa. reconhecida pela mentalidade pró-business, própria da advocacia corporativa focada em resultados. O escritório firmou alianças estratégicas com inúmeras parcerias no exterior, criando um networking de correspondentes jurídicos em quase todas as grandes capitais do mundo. Inspirados em promover o desenvolvimento da nossa região e enraizados na cultura local, atuamos em todo o Arco Norte, com um amplo know-how da dinâmica de mercado aliado a um profundo conhecimento jurídico com uma rede de relacionamentos pronta para alocar os melhores recursos para atender as demandas jurídicas. O Arco Norte não é o futuro, é o presente. Nas últimas décadas passamos de mais importador para um dos maiores produtores do agronegócio do mundo. Muitos desafios foram travados, barreiras superadas. Desde 2010, a representatividade dos portos de Arco Norte no escoamento da produção do agronegócio brasileiro cresceu exponencialmente. A fronteira agrícola cresce ano após ano e o Mato Piba tem se tornado uma nova realidade para o desenvolvimento do Norte Nordestino. Esse é o Novo Brasil. A RCLAW não somente dispõe de todo o aparato jurídico para apoiar este crescente mercado, como porta-bandeira do Arco Norte, conhecendo todos os meandros da cultura local ao longo de mais de 20 anos. Na realidade, nosso crescimento está nitidamente ligado ao desenvolvimento da região, participando da implementação de diversos projetos de infraestrutura e de empresas. Além disso, temos reconhecimento internacional. Há seis anos, somos o único escritório de advocacia do Norte e Nordeste recomendado no segmento de shipping, portuário e comércio internacional pelos editoriais. Não é só no Norte e Nordeste em que nos destacamos. Somos o único escritório da América Latina a ter sido finalista na premiação de excelência em direito marítimo da Lodzlist Americas. Regionalmente enraizado e com reconhecimento internacional, a Law Firm for Shipping Uses in the Brazilian North and Arc Region. Um cliente da RC Lawn tem a certeza de que seu 4 é facilitado e muito mais prático, pois não há outra firma no mercado brasileiro com tamanha compreensão da natureza do negócio. Seja bem-vindo a bordo. Nossos agradecimentos a Reb Carvalho Advocacia. Nós voltaremos em instantes com o Momento Brado Logística. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Bem, senhoras e senhores, vamos dar início ao Momento Brado Logística. Convido para vir ao palco o senhor Eduardo Souza, gerente comercial da Brado Logística. Pessoal, boa tarde. Como o colega me apresentou, eu sou o Eduardo, eu represento a companhia Abrado, no norte e no nordeste. A Abrado é uma empresa do grupo, pertencente ao grupo Cozã, né? Somos uma concepcionária da Rumo Logística. Eu trouxe um pequeno vídeo aqui para apresentar a companhia para os senhores. Inovação, tecnologia, conectividade, segurança, confiabilidade. Conceitos e diferenciais de atuação que acompanham os caminhos percorridos pela Abrado Logística desde sua criação, em 2011. A Abrado é hoje uma das maiores e melhores empresas de soluções multimodais do país. Com quatro escritórios, quatro armazéns próprios, cinco terminais multimodais de grande porte e um recinto para despacho aduaneiro, estrategicamente posicionados, responsáveis pela movimentação de uma média anual de mais de 80 mil contêineres cheios direcionados aos principais mercados do Brasil e do mundo. A partir de seus corredores de atuação, agora ampliados com a malha central da Ferrovia Norte-Sul, a Abrado oferece soluções logísticas customizadas para as cargas secas e frigorificadas de clientes de todo o país e dos mais diversos segmentos, voltados ao mercado interno, exportação e importação. São soluções completas, a custos competitivos, que integram os terminais multimodais próprios da Abrado com a Rede Nacional de Terminais, Armazéns e Portos, e contam com o que há de mais moderno em logística no Brasil. Como sua renovada frota de locomotivas, contêineres e os mais recentes vagões Double Stack, desenvolvidos para viabilizar o transporte de maior número de contêineres numa mesma faixa ferroviária, com a sobreposição segura das unidades. Alternativa que representa uma expansão de 40% na capacidade de movimentação da Abrado, contribuindo ainda mais para o abastecimento do mercado interno. Tudo isso com a retaguarda de parcerias estratégicas com concessionárias ferroviárias, transportadores rodoviários e hidroviários, e também armadores, para levar as cargas de seus clientes com agilidade, eficiência e segurança aos mais diferentes destinos. Para segurar a integridade das cargas sob seus cuidados e a entrega Just-in-Time nos destinos programados, a equipe de profissionais especializados da Abrado está sempre presente, realizando rigorosas auditorias em todas as etapas das operações. Enquanto o avançado Centro de Controle Operacional da Abrado, instalado em sua sede em Curitiba, monitora com precisão, por meio de tecnologia de rastreamento por satélite, a geolocalização de todos os contêineres em trânsito, e disponibiliza essas informações no portal do cliente e através do aplicativo WeBrado, que permite acompanhar em tempo real o transporte de cargas movimentadas pela Abrado, além de fazer agendamentos e outras operações online de forma simples e segura. Para desenvolver projetos logísticos inteligentes e executá-los com total segurança e transparência, a Abrado conta com um time de colaboradores especializados em todos os níveis e áreas de atuação. Gente que se orgulha do que faz, que a Abrado valoriza por meio de projetos de educação corporativa, com foco no desenvolvimento de competências, alinhamento de estratégias e aumento da produtividade. Responsável por um modelo de negócio sustentável, a Abrado se orgulha de contribuir para a preservação ambiental, com a redução da emissão de CO2 em seus trajetos, e também com o tratamento eficaz de todos os efluentes gerados em seus terminais e armazéns, um compromisso com as presentes e futuras gerações. Combinando investimentos permanentes em sua infraestrutura, com a valorização de seus colaboradores, e a construção de relações comerciais honestas e transparentes, a Abrado se consolida como referência em logística de contêineres no Brasil. Com a certeza de estar contribuindo para o desenvolvimento do país e para o sucesso de seus clientes, com soluções multimodais sob medida, para vencer qualquer desafio com inteligência. Porque o seu próximo desafio também é o nosso. Abrado. Bom, pessoal, é isso. Somos a Abrado, estamos chegando no Maranhão. Na verdade, já chegamos, né? Nosso terminal multimodal está com obras avançadas em Davinópolis, e estimamos o início das nossas operações no primeiro trimestre de 2022. Fico à disposição. Obrigado. 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 Nossos agradecimentos ao senhor Eduardo Souza, gerente comercial da Abrado Logística. Em um minuto, nós voltaremos com o momento Sulog, pátio de triagem. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 E como representante Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Char e Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto